MÚSICA Começou a partir dos estímulos visuais que eu tive Passando por lugares, por áreas rurais Como trilhas E por ali eu via troncos queimados Algumas manilhas Casas abandonadas Mas é um lugar que fez parte da minha infância Que eu ia pra lá pedalar Era caminho pra uma cachoeira Que tem por ali perto e tal E eu achei que aquilo ali podia servir Pra outra coisa também Além daquela finalidade dela, sabe? Porque eu sempre Olho pro suporte e falo Aquilo ali pode deixar de ser aquilo Ele pode ser outra coisa Enfim, várias coisas Que me fizessem pensar a street art De uma forma avessa Eu digo avesso Porque geralmente Os artistas de rua Que atuam nas cidades Nas grandes cidades Eles procuram lugares que são mais visíveis Que tem um maior fluxo de pessoas Passando por ali Que tem muitos carros Passando por ali A minha ideia foi fazer justamente o inverso Fazer trabalhos onde Em alguns lugares Eu nem sei se alguma pessoa vai ver Ou que tá lá Ou já viu E o público também É completamente diferente E me contam como foi Essa sensação Essa abordagem De encontrar uma pintura Num lugar tão inusitado Na cidade Ele costuma acabar Por uma outra mão humana Que chega ali E faz alguma coisa por cima E pinta E faz outro trabalho Na área rural É bem diferente Porque o que vai destruir ali Vai degradar É a própria natureza É o tempo Eu já voltei Em muitos desses trabalhos Que eu fiz Meses depois Para ter essa noção De como fica Diante do tempo Que eu fiz Música 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 Legenda Adriana Zanotto